E aí rapaziada, eu contratei aqui o câmera gay para fazer a filmagem hoje, bora câmera gay filma aí, filma aí, tira o dedo do meio, já tirei, tu quer fazer um desse, é só para botar, é, bengala de 6G, se não me engano aqui é uma 150, vai câmera gay, câmera gay, o bicho é bonitinho por trás, viu mesmo, vixi maria, lindo, Vamos lá rapaziada, para atualizar vocês, como a gente, comecei aqui a fazer a furação, a furação aqui do cilindro, aqui deu tudo ok né, mas quando passamos para o cabeçote, varou para cá, deixa eu tentar, ainda está quente o menino viu, quente não, pegamos fogo, A furação ficou bem próxima aqui, saiu para o lado de fora também, tive que encher, aqui, tive que fazer uma cheia também, provavelmente, vou ter que fazer uma adaptação, nessa furação aqui, Essa furação, não vai, provavelmente não vai ser a mesma aqui, provavelmente vou fazer um aqui, outro aqui, para fazer a rosca aqui, esses dois aqui, vai ser a rosca no bloco, E o do cabeçote, provavelmente vai ser aqui, a rosca, mas é isso, fiz uma pequena pré montagem, os B.O., os B.O. começam a aparecer agora, fabricar a cipressa é bom demais, agora quando você começa a fazer a pré montagem, aí os B.O. começam a aparecer, tem que cortar, não cansa, Mas você disse que gosta da bagaceira, bota para descer, mas a bagaceira aí vem e nasce com o cabeçote, O cara está na expectativa, me dá tudo certo, quando for uma pré montagem, ajeita uns B.O. para desenvolver, mas, aí, o bicho está ficando bonito, viu, o cameramen é bom, viu, só, ximari, e o pagamento, é a sopa? O pagamento é a sopa, já, 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 bom, rapaziada, está ficando no grau, né, já coloquei, esse bilabrequim não é o que vai ser usado, isso aqui é só sempre de gabarito, já dá para ver o alinhamento da engrenagem, a engrenagem vai sair no local, vamos mostrar, vamos mostrar, Vai ficar bem próximo aqui, o cabeçote da corrente, aí tem outro B.O. para nós resolver, menino, a torre do comando, que a furação não dá nada certo, aí provavelmente, é tudo no provavelmente, tá ligado? Provavelmente, eu vou fazer, duas roscas, só para a torre, e os prisioneiros para segurar o conjunto, isso é uma possibilidade, né, ou então, eu alongo aqui, a torre, para fazer a furação. Porque a medida do, 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 do furo, que vem dos tarugos, num caso, na, na, na mesa. Tem nada a ver, tem nada a ver, aí eu vou ter que desenrolar, o meu motor, ele é praticamente esse motor aqui, só que a torre do meu motor, ela, ela, ela é soldada do cabeçote. Hum, hum. É soldada, só que essa aqui, eu não vou soldar, porque não é para mim, né, pois para mim, eu soldava logo, assim, mas para os outros. A torre lá, do, 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 do seu motor, já é no cabeçote. Já é no cabeçote. As quatro válvulas. Aqui eu poderia fazer isso, mas não, não vou fazer, porque é motor para os outros, para outra pessoa, e pode ser que não goste, mas... É. Quando é para a gente, o cara faz de todo jeito, amarra de arame, bota durapox, faz na taradeira. E o arame já está mais perto. Arame, faz na taradeira, mas como é para outras pessoas, a gente tem que fazer. Não, mas vai dar certo, você é. Aí tem outro BOzinha aqui, na rapaziada, a torre. O alinhamento é, se fosse original, seria esse alinhamento. Mas vejam só o alinhamento aqui, ó. Mostra aqui. Olha o tanto de parede que sobra aqui. É grande, viu, Riva? Aí eu vou ter que fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz no meu motor, fazer um flange, para a engrenagem do comando afastar um pouco para fora. Alongando. Alongando para fora. E a tampa, a tampa eu vou ter que alongar a tampa também, nessa parte aqui. A tampa já veio? A tampa não veio não, mas eu vou ter que desenrolar o maneiro. Já para mandar já o conjunto prontinho para... Completo. Quando chegar lá, ele não ter dor de cabeça de estar fazendo peça, adaptando peça. Já vai tudo adaptado. Lá, ele só vai fazer retífica, porque eu não vou fazer a retífica aqui. O duto. Eu não vou fazer o duto, eu vou fazer só a entrada. Mas a preparação todinha do duto que vai fazer ele lá. Vou colocar esse outro lugar, os guias, deixar tudo montadinho. Só os dutos que vai ser finalizado e a retífica. A retífica vai ser feita lá mesmo. Então é isso. Está ficando filé. Um Frankenstein. Não, o Frankenstein é... Eu queria ser bonito desse jeito. Então o Frankenstein é o teu. O teu tu fez de todo jeito. O meu fez de todo jeito. O meu foi feito na taradeira. Taradeira, furadeira, lixadeira, arame. Tem tech bond. No meu tem tech bond. Mas o motor daqui do Nordeste tem que ter tech bond. Por causa da temperatura. Tech bond só não tem durapox. Porque durapox já está ultrapassado. Mas tem tech bond. Isso aqui não vai ter tech bond não. Tapou. Agora tem uma coisa, viu? É bruto. É bruto. O cameraman é bom, viz. Está contratado, viz, cameraman. O bicho vai nos detalhes, viz. Caramba. Cameraman é bom, viz. Vai. É isso aí, rapaziada. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Mostrar só esse detalhe aqui, né? Carcaça já está pronta. E vamos embora para casa. Vamos embora para casa comer a sopa. É comer ou tomar? É. Bom, rapaziada. Amanhã, sábado, depois do almoço, vamos fazer a furação do bloco. Já para deixar tudo parafusadinho. Vamos usar aqui rosca M10. Os prisioneiros vão ter que ser feitos. Não vou confiar em colocar um prisioneiro. Eu poderia colocar os prisioneiros da Twist, da CB300. Mas eu não vou fazer isso porque... Os prisioneiros da CB300, eles são bons, mas tem um probleminha. Essa rosca de baixo, era para ser 1.5 o fio de rosca, o passe. Ela é 1.25. 1.25. É muito fina. Aí com o aperto, ele sobe. Mas eu vou fazer esse mesmo sistema. Só que eu vou fabricar os prisioneiros. Vou fazer em cima a rosca original. 1.25. E embaixo, 1.5. A rosca grossa que tem mais sustentação. E lembrando que vai ser mais ou menos uns 50 milímetros que ele vai entrar aqui de mundo adentro aqui. Olha o câmera minha aí, rapaziada. Bicha, bigodinho de mamãe que era isso aí. É a inspiração Amaro de escape. É o quê? Amaro de escape. É em homenagem a Amaro de escape? É. Esse bicho queima. Esse bicho queima, rapaz. E aí, vamos embora. Vamos embora que amanhã tem mais. Pra trabalhar da feijão de hoje, meu amigo. Calor da bobônica. E aí, tu vai levar o cabeçote? Não, não vai levar o cabeçote não. Não, não vai levar o cabeçote não. De que é esse cabeçote, hein? Que eu não conheço. BB-3, né? Aqui é o ouro. Isso aqui é o ouro. Isso aqui é um ouro. Isso aqui é um ouro, ó. Isso aqui tudo é ouro. Mais ouro, ó. Isso aqui tudo é ouro. Isso é um ouro. Tem mais ouro? Tem. Isso tudo é um ouro. Agora esse daí foi bem feito Não, deixa eu até mostrar outro que tem aqui Esse aqui é que é o ouro mesmo É o novo O novo jeito de recuperar Cabeçote de CB300 Isso aqui chegou Chegou essa semana É o novo jeito de recuperar Mostra aí O lado da vela Eu não disse a tu Que ia ter durapox Colocar durapox até Etupir a vela Isso aqui Só não me lembro de onde veio Tem uma coisa Agora o caba ainda sabe passar durapox Porque ele ainda deu uma alisada com água Eu com cuspe E aqui ele botou uma bucha Uma vela de... Uma vela de CG com bucha Não, é uma vela original com uma bucha E é? Tem uma bucha Isso aqui é uma vela de CG Roscou na grossa Ah, isso é um ouro Um negócio desse Ainda tem outra aqui E aí Tá chegando Aniel 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 Campina Grande Acho que chegou agora Porque isso aqui não tem bichinha não Daniel? É Daniel Daniel Campina Grande Deve ser bem lá da DNA Rapaz Isso aqui chegou agora A tarde Então é isso Vamos embora pra casa Beber a sopa Ou comer a sopa? Comer Valeu rapaziada Abraço Gente, oi galera de Pocinho Cuidado nesse safado Galera de Pocinho Cuidado Que isso é ladrão fino